Música Estamos de volta para a segunda parte do Magazine Semiar, conteúdo televisivo que esta semana está a levar até si as iniciativas de capacitação dirigidas a gestores e donos de micro, pequenas e médias empresas. Trata-se de uma iniciativa do Prodesi com a colaboração do Banco Africano de Desenvolvimento. Você vai saber agora como foi recebido o Global Management Challenge, o também chamado GMC, é uma das ferramentas escolhidas para ajudar os formandos a perceberem melhor as práticas da boa gestão. Veja a seguir. O programa de capacitação de gestores e donos de micro, pequenas e médias empresas foi criado com claros objetivos. Capacitar e desenvolver competências de gestão em empresários angolanos com foco na melhoria dos processos de negócio, na definição e sistematização das políticas económicas e na criação de uma cultura de gestão. O Global Management Challenge, ou simplesmente GMC, foi uma das ferramentas escolhidas para ajudar os formandos a perceberem melhor esta cultura de gestão. Foi meio que a junção de todos os módulos que nós tivemos anteriormente. Nós tínhamos de utilizar todos os conhecimentos adquiridos dos módulos anteriores e colocá-los em prática durante o GMC. Trata-se de um concurso que utiliza um simulador de gestão, onde os participantes devem assumir o controlo de uma indústria. A avaliação das características de um gestor. Cada equipa participante toma posse do conselho de administração de uma empresa e toma decisões ao longo de X trimestres que sejam definidos. Por norma, são cinco trimestres da empresa. Ou seja, eles recebem um histórico da empresa com cinco trimestres para trás para poderem fazer uma análise da empresa e de como é que está a empresa, em que condições é que está quando tomam posse da empresa. e depois tomam decisões para cinco trimestres para a frente como um conselho de administração em quatro grandes áreas da empresa. No grupo em que eu participei tínhamos cinco elementos que representavam diferentes áreas, desde a distribuição, marketing, gestão de recursos humanos, finanças. Então, éramos cinco elementos no grupo que estaríamos responsáveis por cada área, mas ao final de tudo nós tomávamos as decisões em conjunto. Os preços a que querem vender os produtos, o número de agentes e distribuidores que querem em cada um dos mercados, quanto é que dão de orçamento de gestão, de salário aos operários, os valores da publicidade, têm 66 decisões variáveis para preencher a cada decisão. Compreendemos que era necessário conciliar todas as áreas. Tínhamos de saber quantas máquinas precisávamos, quando precisávamos, quando é que tínhamos de dar formação ao pessoal, quando não, quando precisávamos de adquirir novo pessoal para trabalhar na empresa. Então, era um mundo real naquele simulador. Praticamente, o tempo é que foi limitante, mas as decisões necessitavam que todas as áreas estivessem conjuntas para podermos tomar as melhores decisões. Foi bastante emocionante, foi bastante emocionante porque foi uma espécie de uma competição por via online, criamos grupos, grupos compostos de cinco, quatro elementos no máximo, em que respondíamos algumas perguntas relacionadas à gestão de uma empresa. Fazemos uma avaliação da nossa empresa, aquilo que nós produzimos de concreto, ou então da gestão dos recursos que nós temos, como é que nós gerimos os recursos. O simulador interativo cria um ambiente muito parecido à vida real, onde todos os dias a concorrência leva a tomada de decisões difíceis. A fórmula é muito complexa. Redobrem, por favor, a vossa atenção. O cenário é igual para todos, o cenário socioeconómico, e é feito, ou seja, já está definido como é que vão reagir os mercados, se estão em crescimento, se estão em recessão, ou se estão estagnados, e depois eles estão em competição direta uns com os outros. Dentro do mesmo grupo, estão em competição direta uns com os outros. Cada equipa, as decisões que uma equipa toma, influenciam os resultados das outras equipas também. Por isso, como na vida real, se nós estivermos com a concorrência que temos, se estivermos a vender os mesmos produtos que outras empresas, estamos também dependentes das decisões que eles tomam para os nossos resultados. À medida que nós submetíamos as decisões, o relatório cotava cada empresa. Era como uma bolsa de valores, então era cotada a participação de cada empresa. E a cada relatório submetido, nós fomos escalando. E quando chegamos à primeira posição, daí nós não saímos. Para ser sincero, a primeira questão... O cenário. No princípio, não tínhamos noção. Só tivemos a fazer por fazer, para encher o campo, para não ser desqualificado. Quando damos conta do recado, como dizem-se na gíria, já era tarde. O objetivo é que, no final, os gestores voltem para as suas empresas mais conscientes das valências que devem ter como líderes. A gestão do tempo é uma importante, porque tem sempre um tempo definido para tomar as decisões. A liderança também, porque existe um responsável, como chamamos o chefe de equipa, que é o interlocutor entre nós e a equipa. E que, por norma, nós temos grupos de 3 a 5 elementos, mas havendo um grupo de 5 elementos, muitas vezes, está cada elemento responsável por um departamento, e depois há o CEO, que acaba por decidir quando há algum conflito entre os departamentos. Segundo os formandos, as lições foram bem captadas e já estão a surtir efeitos. Eu perdi há muito tempo para solucionar alguns problemas. E, a determinada das circunstâncias, trabalhava como um bombeiro, e depois a equipe toda corria para uma questão, depois outra. Hoje, já temos algumas tarefas bem melhor distribuídas, e a capacidade de resposta tem sido muito mais suave. Na verdade, a adaptação às circunstâncias, às dificuldades que vivemos, eu parava perante algumas dificuldades. Hoje, já consigo dar respostas, e tem sido mais positivo com relação a atender os meus clientes. Até aqui já se passaram sete meses, e o que é que eu tenho posto em prática? Tenho uma cadeira em que eu me revejo muito, em que aprendi muito, que é a função da gestão. Agora, tenho gerido melhor a minha empresa, e tenho sentido melhores resultados. Foi mostrado como é que as coisas devem funcionar, como é que a mente deve ter capacidade, ou como é que a pessoa deve ter capacidade de analisar as coisas antes de fazer. Porque muitas vezes nós queremos fazer um negócio sem pensar o que nós estamos a fazer, o que queremos fazer. Queremos vender sem saber o que nós temos no estoque. É necessário que um grande produtor deve saber o que vender e o que tem no estoque. Se nós esvaziamos o estoque e a procura for muita, nós não teríamos capacidade para podermos responder quais as necessidades dos nossos clientes. Hoje, a cooperativa Kisanguela Kijindando já mudou por completo a sua forma de fazer negócios. Em vez de nós simplesmente sairmos com o produto da nossa cooperativa, levá-lo para o mercado do 30, como era habituado, começamos a ter contato com algumas pessoas, algumas vendadeiras do 30, em que vêm até a nossa fazenda e vêm comprar os produtos. E até já passam a ser intermediários para outros produtores da zona. O Marcojec é um produto que é muito concorrido no mercado e que muitas vezes não temos tido capacidade de pedir resposta. E a forma de nós responder os nossos clientes é desta forma. É irmos buscar do vizinho, metíamos no estoque, eles vinham pegar e nós fazíamos chegar os valores do vizinho. E o sentimento de gratidão e responsabilidade é comum a todos os participantes do programa de capacitação. Podemos dizer que dessa vez o Prodez acertou em cheio, porque não vamos simplesmente dar crédito e fiscalizar os beneficiários de crédito, mas também temos que formar essas pessoas que nós vamos ceder os créditos. Uma ideia super, como é que eu diria, super aplaudida, porque nós somos empresas angolanas, fideadas em Angola, e é importante que o governo tome atenção a essas empresas. Porque no final das contas, o governo, o Estado, espera que nós compramos com os nossos deveres. Primeiro que sejam testemunhas daquilo que, de forma positiva, o Executivo Angolano está a fazer para apoiar o setor empresarial privado, mas propriamente as micro, pequenas e médias empresas, através do Inapem. Depois que sejam também catalisadores, se assim posso dizer, de uma mensagem para os próprios empresários, de que só com o conhecimento podemos transformar de forma positiva o exercício da atividade empresarial, trazendo inovação e a crescida da resiliência, poderem, digamos, da melhor forma realizar os seus negócios. Vale a que referir que a diversificação da economia só conhece o ponto mais alto quando as nossas empresas têm conhecimentos sólidos, quando as nossas empresas possam efetivamente desempenhar o seu papel central na economia. Desta forma, acreditamos que os nossos formandos vão poder replicar o conhecimento obtido neste ato de formação. Contou com um total de 350 formandos, entre eles 40 líderes formadores para a Bolsa de Unapem e que o país possa naturalmente conhecer momentos tanto bons de formação, que as nossas cooperativas também possam beneficiar através da formação de formadores de todo o conhecimento que aqui foi adquirido. Nós, na Unapem, vamos acompanhar, vamos monitorizar quer os efeitos da formação de um modo geral, de um modo como efetivamente essas empresas que são geridas por esses formandos estão a posicionar-se no mercado. Acho que é um processo. Estas 350 pessoas vão com toda a certeza contagiar positivamente as pessoas com quem se vão relacionar e transferir para dentro da empresa outro nível de preocupações e outro nível de conhecimento. Importa que realçar que beneficiam de forma gratuita este tipo de formação que achamos que são formações de alto nível. Mais uma vez de louvar essa iniciativa do governo que pelo financiamento que recebeu optou por capacitar as micro, pequenas e médias empresas porque saindo do bolso de cada empresa iria ser muito custoso. E fica a promessa de que o projeto não fica por aqui. O nosso desejo e vamos fazer isso é replicar e continuar a capacitar necessitar quer a mais alto nível quer a um nível mais baixo de desenvolvimento de pessoas ou empresários que desenvolvem atividade econômica. Como dizia, o que vamos fazer é continuar privilegiando a capacitação empresarial em todo o território nacional. quando houver mais convites às empresas que receberem tais convites não hesitem em aceitar porque realmente o programa foi muito bom. E assim chegámos ao final de mais uma edição do Semear. O nosso magazine tem a ajuda à produção do Prodese, programa de apoio à produção nacional e diversificação das exportações para além da substituição das importações. Faça investimentos, semeie e consuma produtos feitos em Angola porque, como muitas vezes dizemos, parafraseando André Mingas, o que é nacional é bom, tem qualidade e nós gostamos. Até daqui para a semana.